Bom dia, delícias do meu coração! Muito bom dia! Feliz Natal! Um Natal repleto de muita energia positiva, um Natal repleto de muito amor, de muita paz espiritual, psicológica, um Natal repleto de muita gratidão, gratidão, gratidão. Hoje é a hora que eu acordei, dobrei meu joelho, orei. Sim, eu dobro o joelho, eu oro todas as manhãs. Agradeço a cada dia que nasce. Agradeço a cada dia que eu finalizo e agradeço mais ainda a cada dia que nasce, porque cada novo dia é uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de vida, uma nova oportunidade de conquistas, de aprendizados e assim sucessivamente. E no dia de Natal, pra mim é mais do que especial. Eu sou uma pessoa que eu não comemoro muito o Natal, de comemorar, comemorar, né? Ontem eu passei com a minha mãe, ontem à noite nós fomos comer pastel. Hoje eu vou almoçar com meu pai, vou comemorar com meu pai. E a gente gosta muito de conversar, de falar sobre o ano, como que o ano foi, e comentar coisas que... conversar sobre as coisas que foram difíceis e dizer o quanto a gente conquistou, o quanto a gente foi forte o suficiente pra poder driblar as adversidades da vida. Então, o Natal significa muito isso pra mim, sabe? Tá com o coração aliviado, ser muito grato, ser muito grato por tudo que aconteceu. Esse é um ano que eu só tenho a agradecer, eu só tenho a agradecer, agradecer, agradecer. É um ano de muita gratidão. É um ano que eu venho trabalhando muito, esgotadamente. Confesso que eu cheguei ao ponto do final do ano de esgotamento físico e mental. Mas feliz, 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 feliz. E trabalhando a cada dia, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Incansavelmente, apesar do corpo estar cansado e a mente também. Então, eu só tenho a agradecer. E eu quero passar, né? Tô passando aqui pra desejar pra vocês tudo de melhor, pra emanar energias, energias positivas, muita luz, muita luz, muita luz, muita luz, muito amor. Muito amor pra vocês, muita gratidão. Muitas coisas boas, né? É que nos próximos dias eu vou estar conversando mais com vocês. Vou contar quais foram os meus feitos do ano. Pra gente poder aí pisar com os dois pés em 2022, né? Essa história é só do pé direito, não. Eu quero pisar bem equilibrado. Eu quero já pular pra 2022 com os dois pés juntos, assim, ó. Equilibradíssima. Pra 2022 ser um ano ainda mais abençoado do que 2021 foi. Apesar de todas as adversidades que a gente tá enfrentando. Porque a gente ainda tá enfrentando, né? A gente ainda tá no meio de uma pandemia. A gente ainda tá no meio de incertezas, sem saber o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês. Mas, mesmo assim, sempre perseverantes nos objetivos. Sempre esperançosos de que o amanhã vai ser melhor, de que o próximo ano vai ser melhor. E que Papai do Céu possa nos dar, nos conceder, nos permitir muita saúde, muita saúde, muita saúde. Nos cubra com toda a sua saúde, com todo o seu mando sagrado. Pra nos proteger de todo o mal. E nos energize pra que nós possamos conquistar todos os sonhos desejados, todos os planos desejados. Pra 2022. Beijo. Ótimo Natal. Tchau.